Emagrecer, parar de fumar, fazer academia, mudar hábitos e ter uma vida melhor e mais feliz. Você também prometeu isso? Nós vamos dar aquele empurrãozinho para ajudar você a cumprir todas essas promessas. Quem está aqui comigo é o Master Coach com formação internacional, o Sullivan França. Tudo bem, Sullivan? Bem-vindo, prazer. Feliz ano novo. Para você também. Você sabe que chega essa época do ano e a gente faz muitas promessas. Por que a gente precisa fazer tantas promessas, renovar o ano? As pessoas acabam fazendo isso na virada de ano muito mais pelo fechamento do ciclo. A virada de ano tem esse marco como fechamento de um ciclo e as pessoas querem não só deixar o ano para trás, mas deixar aqueles acontecimentos ou muitas vezes aquelas coisas que acabaram negligenciando ao longo do ano que se passou. E aí quando pensa no novo ano é aquele sentimento de vida nova, aquele desejo de que tudo aconteça de uma forma diferente e aí surgem as metas, as promessas, os sonhos. É fácil cumprir essas metas, essas promessas, esses sonhos? Se muito bem traçadas e existem alguns passos, existem metodologias para isso, eu posso te dizer que adianta e ajuda muito a conquista de metas e objetivos. Sabe que o Todo o Seu foi? Foi até a rua, a gente foi ouvir algumas pessoas sobre essas promessas, eu quero que você assista com a gente. Roda aí. A minha promessa que eu faço todo ano e não consigo cumprir é guardar mais dinheiro, porque eu acabo gastando mais do que eu ganho, então... A promessa que eu sempre faço para mim mesmo, mas nunca cumpro, é estudar mais música. Agora nos 2017 com certeza eu vou estudar mais e ser um músico melhor. Minha promessa de ano é tentar sempre entrar na academia, é uma coisa que eu sempre tento, eu nunca consigo, eu entro, saio. Seguir aquela dieta super regrada, que é super complicado, né? Sempre aparecem aqueles docinhos, aquelas festas que a gente acaba não resistindo. Emagrecer, malhar todos os dias, essa daí realmente eu não cumpro. E talvez também mudar de vida, essa é todo mundo, né? Eu nem faço promessa de ano, eu não vou porque eu não sei quando eu vou cumprir. A única coisa que me impede de cumprir minha promessa é a preguiça. É a preguiça, tem que confessar. Eu trabalho, estudo, faço faculdade e eu acho que é por causa disso que a gente fica sem tempo, né? Dizem assim que quem não tem tempo para cuidar da saúde vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença, né? Espero que não seja esse o meu caso. A única promessa que eu vou fazer é não fazer promessa, entendeu? É deixar acontecer, aí vai ser mais fácil de cumprir. Dessa vez eu prometo que vou para a academia, podem gravar, Brasil, eu prometo que vou para a academia todos os dias. Continuar mantendo a promessa e quem sabe dessa vez vai, 2017 vai ser diferente. Mais fácil ganhar dinheiro, mais fácil ir para a academia, mais fácil se emagrecer, porque são promessas que a gente faz e a gente não cumpre. Sim, sim, são processos completamente distintos, né? O importante, interessante o que o rapaz falou ali, a minha promessa é prometer que eu não vou fazer promessa nenhuma. O mais interessante de tudo é que existe alguns passos para que a gente trace uma meta, né? Um dos pontos importantes que inclusive todos ali deixaram muito claro é um enunciado de meta positivo. As pessoas normalmente, eu costumo dizer que as pessoas têm um hábito muito forte de dizer o que elas não querem, mas elas têm uma dificuldade absurda em dizer o que elas querem. A gente trabalha com o não e não com o fim. Exatamente, é. Como aquele que quer emagrecer e diz, eu não quero mais ser gordo. Ok, isso é o gordo, é o que você não quer, né? E o que você quer. Então eu quero ter maior qualidade de vida, quero respirar melhor, ter mais resistência. É importante que a gente entenda e entenda de uma forma positiva o enunciado da nossa meta. Um outro ponto importante, que é o que acontece muito e acaba com que as pessoas procrastinem as suas metas, é não estipular uma data. Não ter uma data específica. Porque essa data não pode ser o mês que vem, a semana que vem. Tem que ser dia, mês e ano. Botar ali mesmo um dia. Muito específico. 20 de janeiro de 2017. 17, 30 de junho. Entra na academia. Não importa o prazo, Zé Armando, não importa. O que importa é que você tenha uma data e que essa data seja composta de dia, mês e ano. E um terceiro ponto muito importante, isso não estipular a meta, que as pessoas muitas vezes não fazem, é se perguntar, de 0 a 100% quanto essa meta depende de mim? Porque é aquilo que eu digo, a gente não vive só. Então tudo aquilo que a gente estipular como metas, nós vamos gerar impactos em alguém. Em algumas pessoas nós geramos impactos positivos, em outras pessoas nós podemos gerar impactos negativos. Então o mais importante é, de 0 a 100%, quanto isso depende de mim? Ok, depende de 70%. Os outros 30%, os outros 30% depende de quem? Quem é a pessoa que vai ser impactada, que tem, que faça com que eu diga que depende de 30%. Quando eu entendo isso, eu posso gerar ações dentro do meu plano de ação, para que eu possa interferir muitas vezes no comportamento dessas pessoas, ou até mesmo me preparar para que essas pessoas não interfiram no meu caminho, no meu trajeto até a minha meta. Então são três pontos muito importantes na hora de traçar uma meta. Você falou de estabelecer uma data para começar. Então 20 de janeiro de 2017. Traça a meta final, a data final? Estipula o período? Sim, sim, eu sempre digo o seguinte, você traça a data, não importa qual data seja, pode ser seis meses, um ano, dois anos, não tem importância. O importante é que você tenha um marco. E que antes dessa data, que seria a data para o alcance da sua meta, que você estipule indicadores de percurso. E esses indicadores, quando a gente está falando de ser humano, quando a gente fala de empresas, a gente tem indicadores numéricos. Quando a gente fala de pessoas, é importante que a gente use os nossos indicadores sensoriais. O que eu quero dizer com isso? O que eu preciso ver para saber que eu estou me aproximando da minha meta? O que eu preciso sentir para saber que eu estou me aproximando da minha meta? O que eu preciso ouvir para saber que eu estou me aproximando da minha meta? Para a gente ser um pouco mais didático para o telespectador, é como se você fizesse mais ou menos assim. Eu tenho uma meta que eu quero emagrecer 10 quilos, ok. E isso para dezembro de 2017, dia 10 de dezembro de 2017. Daqui até lá, o que eu preciso ouvir? Então, uma evidência é ouvir as pessoas dizendo, nossa, você emagreceu. O que eu preciso sentir? Eu preciso sentir que as minhas roupas estão ficando mais folgadas. O que eu preciso ver? Eu preciso subir na balança e ver que o meu peso está diminuindo. Esses indicadores sensoriais... Vale anotar tudo isso? É extremamente importante a materialização de tudo isso. Tipo, você falou da empresa, você fazer o relatório que eu tenho que entregar lá para o meu diretor, para o meu departamento está funcionando, faço o mesmo relatório para o Zé Armando falar assim, o emagrecimento está funcionando. Perfeitamente. Mês a mês, o que eu estou fazendo está me aproximando. Porque o que muito acontece, a gente vive num país, óbvio, que a gente não tem a cultura do planejamento. O brasileiro não tem essa cultura. Mas, quando você faz esse planejamento e você traça esses indicadores sensoriais que eu comentei, isso mostra para você se você está no caminho certo. Porque quando você não tem esses indicadores, corre-se um grande risco de você chegar em dezembro e dizer assim, olha, não me aproximei. E descobrir isso só na data final, na data fatal. Quando eu tenho esses indicadores a médio e longo prazo, fica muito mais fácil mensurar essa aproximação da minha meta. A gente falou, claro, que se você tem a meta ali do emagrecer, fica fácil, né? Você começa a ter 90 quilos, vou chegar em 80, vai anotando, fiz a dieta, você tem... Mas muita gente ali na matéria falou assim, não, eu quero ganhar mais dinheiro. O ganhar mais dinheiro não depende única e exclusivamente de você. E aí, como não gerar essa frustração? Então, a gente pega um cenário político-econômico do Brasil, está mais difícil. Como não gerar essa frustração? O grande cuidado é que quando a gente fala assim, ah, emagrecer é uma meta mais fácil. Não necessariamente, isso varia muito de pessoa para pessoa. Para algumas pessoas certamente é mais fácil ganhar dinheiro, para outras é mais fácil emagrecer e para outras nenhuma das duas é tão simples assim. O importante é que você faça, monte uma estrutura para você conseguir alcançar isso e consiga avaliar quais são as variáveis que podem te impedir de alcançar esse resultado. Como esse que você citou agora. Quando eu falo da parte financeira, eu tenho diversas variáveis e o cenário econômico brasileiro é um deles. O governo é um deles, o desemprego, tudo isso que está acontecendo na nossa economia são variáveis que, alheias à minha vontade, fazem parte daquele percentual do qual eu não tenho responsabilidade. Mas é importante que eu tenha isso no meu radar e que eu tenha claro que existem essas variáveis para que justamente não aconteça a frustração do não alcance de uma meta. Essas variáveis precisam ser avaliadas. Quando a gente não alcança, é aí. Eu expliquei a meta lá, quero emagrecer, eu não vou voltar até dezembro, porque é um periodão, eu vou deixar para 2018. Mas eu falo, não, até junho eu quero emagrecer. Aí cheguei em junho e descobri que não cumpri a meta. E aí? O que eu sempre digo para os meus alunos, o que eu sempre digo para as pessoas com quem eu trabalho é que a meta, quando não alcançada, houve um planejamento muito mal feito. Porque quando você questiona todos os pontos importantes de uma meta, esses três que eu citei e alguns outros que podem ser questionados, dependendo de meta para meta, você consegue, no momento de estipular a sua meta, ter clareza se a sua meta é factível ou não, se ela é real ou não, ou se ela é uma viagem, será que ela é uma viagem, será que ela faz parte da minha realidade? Quando eu consigo fazer isso antes de começar as ações, dificilmente eu não alcanço um objetivo. Quando eu chego a não alcançar, foi falta de planejamento com certeza. Com certeza, muita gente agora do outro lado ali está pensando, pô, eu preciso arrumar um emprego, eu preciso, é um ano difícil, é um... como lidar com... qual que seria a sua dica ali para quem quer buscar um emprego, para... às vezes é melhor você mudar de área, buscar uma área paralela, já que está difícil no setor que você estava, como se portar diante de tudo isso? O cuidado que nós temos que ter quando nós estamos falando de meta, isso acontece com muitas pessoas, principalmente nessa época do ano, no meio do ano nem tanto, mas nessa época do ano é muito comum, é estipularem diversas metas, 3, 4, 5, 6 metas. Eu sempre digo, vá com calma, vamos uma por vez. Então, se você tem 5 metas, verifique qual delas e aí você pode fazer uma tabelinha simples, perdas e ganhos. Qual me traz hoje, mais perdas ou mais ganhos? E defina, dá 5, o que é a sua prioridade. Eu sempre digo, quem tem 5 prioridades não tem prioridade. Então, defina a sua prioridade. Prioridade é uma. Então, se você tem 5 prioridades, você não tem prioridade, você, por consequência de não ter prioridade, não terá foco. Então, é importante que você defina o que é primordial, o que é importante hoje para você, o que é a sua prioridade e comece por ela. Porque o que a gente observa muitas vezes é que as outras metas, muitas vezes estão no processo de alcance dessa, na primeira que foi definida como prioridade. Então, quando você definir essa como prioridade, facilita muito esse caminhar. Sullivan, quero agradecer muito a sua presença aqui no Toro. Seu primeiro do ano, o Sullivan França é Master Coach. Master Coach, né? Master Coach. Quero agradecer muito, um feliz 2017. Que você cumpra todas as suas metas e vou usar as suas dicas para cumprir as minhas metas.